Vamos todos celebrar É o povo vencedor Que jamais desanimou Desafios conquistou Tudo em nome do Senhor Nada vai poder parar A igreja de marchar Com os pioneiros vamos Prosseguir e avançar Essa é a nova geração De vencedores em união Somos um grande batalhão Mas que vencedor Pela fé, seguimos em união Pela fé, as muralhas se põem ao chão Pela fé, somos grande exército Poderoso do nosso Deus Pela fé, seguimos em união Pela fé, as muralhas se põem ao chão Pela fé, somos grande exército Pela fé, o poderoso do nosso Deus É essa ideia de Deus O desafio agora é O mundo inteiro alcançar O Espírito Santo está Vamos revestir e capacitar Ocupando todos os lugares Edificando todos os lugares Pregando em rádio e televisão A palavra de salvação Você é a nova geração De vencedores em união Somos um grande batalhão Mais que vencedores em união Pela fé, seguimos em união Pela fé, as muralhas se põem ao chão Pela fé, somos grande exército Poderoso do nosso Deus Pela fé, seguimos em união Pela fé, as muralhas se põem ao chão Pela fé, somos grande exército Poderoso do nosso Deus É essa ideia de Deus Vamos orar e vigiar Sempre a lutar, a proclamar E risa até Jesus voltar Vamos orar e vigiar Sempre a lutar, a proclamar E risa até Jesus voltar Vamos orar e vigiar Sempre a lutar A proclamar, e lhes a fé Se nos manter Pela fé, seguimos em um caminhão Pela fé, as muralhas se põem ao chão Pela fé, somos grande exército Poderoso do nosso Deus Pela fé, seguimos em um caminhão Pela fé, as muralhas se põem ao chão Pela fé, somos grande exército Poderoso do nosso Deus É o seu peito, Deus